Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre milhas aéreas. Pois é, no nosso canal temos uma playlist aqui falando de milhas para vocês onde a gente comenta tudo sobre milhas, pontos, bônus, estratégias para vocês poderem acompanhar no dia a dia com milhas através dos seus cartões de crédito. E aí, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre um alerta que vocês precisam ficar muito atentos referente a esse tema. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Aqui no canal a gente sempre comenta com a galera os riscos, os pontos positivos em ter milhas aéreas e juntar milhas aéreas. E um dos pontos negativos é você passar por isso que eu vou dizer agora. No entanto, já temos um vídeo que eu postei aqui agora dando um alerta para vocês, aquilo que eles não falam, mas eu abrindo para vocês a caixa de Pandora. E agora eu vou mostrar para vocês, em loco, o que um dos nossos membros recebeu fazendo então venda de milhas. Veja. Olá, Delvair. Temos um comunicado importante para você. Com base no item 1.17 dos termos e condições do programa Latam Pass, os clientes que incidirem em práticas irregulares, tais como realizar emissões de passagens aéreas em benefício de 25 ou mais pessoas distintas do titular, terão as suas contas suspensas pelo período de seis meses. Identificamos em sua conta Latam Pass a emissão de passagens aéreas em benefício de 25 pessoas distintas do titular, razão pela qual a mesma será suspensa pelo período de seis meses. A partir de hoje, durante o período de suspensão, não será possível realização de qualquer resgate de produto ou serviços e os pontos seguirão o seu prazo original de vencimento, sem a possibilidade de revalidação. Os pontos acumulados durante o período serão acreditados regulamente em sua conta. Caso você seja assinante do clube Latam Pass e queira cancelar ou tenha dúvidas, entre em contato com o nosso atendimento. Se você for titular do cartão Latam Pass Italcar, os benefícios serão mantidos. A utilização dos cupons de upgrade cabine será possível exclusivamente pelo atendimento telefônico. Transcorrido o período de suspensão, a liberação da conta ocorrerá em até 48 horas. A sua conta ficará normalmente disponível para resgate de benefícios. Em caso de reincidência, a conta será excluída definitivamente, com o cancelamento do saldo de pontos dos benefícios do cartão Latam Pass Italcar e o clube Latam Pass, sem qualquer direito à restituição ou reparo. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas e informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Pois bem, estou dizendo isso para vocês, bem claro para vocês. Porque muitas pessoas acabam querendo levar vantagens em cima de vocês, que não conhecem muito sobre esse mundo de milhas e acabam ultrapassando as barreiras e os limites. E ultrapassar as barreiras e os limites seria, neste caso, no contrato Latam PES, Esmaios, Fuga Azul, entre outras companhias aéreas, de fazer venda de milhas irregulares. E como que eles sabem disso? Porque, gente, neste caso, você tem aí, por exemplo, no Latam PES, 25 acessos para poder vender as milhas. Por exemplo, você tem lá 100 mil milhas Latam, e você vende para uma determinada companhia que compre suas milhas. E aí, essa companhia vai fazer o quê? Ela vai vender as suas milhas, através de venda de passagens, para certas pessoas, através dos CPFs distintos do seu. E aí, neste caso, na sua conta vai entrar um CPF, dois CPFs, três CPFs, vários CPFs. Ou seja, a empresa sabe que estão cadastrando CPFs na sua conta, distinta daquela do seu habitual, que você não fazia ou você não faz. E aí, eles vão te ligar e vão te perguntar, Oi, Delvair, você conhece fulano de tal? Você vai falar que, teoricamente, positivamente, que não conhece. Que você não conhece as pessoas. E aí, eles te pegam. E se você disser que sim, e eles fizerem uma investigação, vão perceber que você está mentindo. Então, no caso, eles te pegariam da mesma forma. Neste caso, que foi aleatório, eles pegaram o Delvair, que é um membro do canal. E outros membros também, não só o Delvair. Estou mostrando ele aqui, porque ele mandou na íntegra o anual da Latam. Mas outros membros do canal também tiveram a conta cancelada e excluída. Nós perdemos membros aqui que perdeu a conta e a conta mesmo. Perdeu a conta bloqueada e depois foi excluída. Como diz aqui em nota, que houve uma reincidência. Leandro, mas como assim? Vou explicar para você. Quando vocês fazem venda de milhas aéreas para empresas de terceiras, o que acontece? Essa empresa faz uma análise, consulta seu CPF, e se aprovar a venda das milhas, eles pedem para você o quê? Seu nome completo, seu nascimento, seu e-mail, seu endereço. Aí eles pedem, após isso, eles pedem o seu número Latam, a sua senha de acesso, o seu e-mail de receber, o seu telefone que recebe o código e a sua senha de resgate. Ou seja, eles se apossam, teoricamente, da sua conta. Eles mudam o e-mail colocando um código que seria para você ter acesso que é referente àquela empresa, eles colocam no cadastro o telefone deles também. Então eles recebem a chave do telefone deles. Então eles acabam se apossando da sua conta, e aí no contrato que você fechou com a sua empresa, o prazo de pagar o dinheiro em milhas é o prazo que vai acontecer para você receber dinheiro na conta em 2, 15, 30, 45 dias, 60 dias. Então o que você combinou com eles é o que vai acontecer. Então você está dizendo que vender milhas não é seguro. Estou dizendo para vocês que, se vocês forem vender milhas aéreas desse jeito, vocês terão que passar todos os seus dados, que são sigilosos para a empresa terem acesso à sua conta. E pode acontecer de você ter, então, a conta bloqueada e encerrada. Leandro, mas todo mundo vende e não acontece nada? Então, neste caso, são casos que fazem auditoria. Então a Latam fez uma auditoria e pegou. Então a gente não sabe ao certo a quantidade de contas que são bloqueadas pela Latam. Mas sabemos que isso não é prática legal perante as companhias. Latam não aceita isso, Tudo Azul não aceita isso, Esmaios não aceita isso. Então se você tiver milhas e for vender milhas dessa forma, você pode cair e acontecer isso, de perder sua conta junto à companhia aérea. Leandro, eu posso mover uma ação? Você pode mover uma ação, como alguns membros moveram, ganharam, outros perderam. Então vai depender. O estresse é muito grande. Este vídeo é mais para deixar vocês alertados, referente ao que pode acontecer. Se fosse prática legal, eu não precisaria, talvez, passar meus dados pessoais, confidenciais, para resgatar milhas. Se fosse prática legal, a Latam não mandaria uma notificação dessa para o cliente. Então, teoricamente, lendo aqui o contrato e a cláusula, não é legal. Então, vender milhas dessa forma não é legal. Tá certo? Agora, existem outras formas. Vocês podem ganhar milhas, comprar passagem aéreas para você viajar, para os seus parentes, não tem problema nenhum fazer isso. Está ligado a você. Comprar produtos no shopping da Latam, como eu já mostrei várias vezes aqui no canal. Vocês podem vender as milhas para o próprio shopping, através de produtos que você vai contratar. Além disso, você também, se você é cliente de algum banco digital, como o C6 Bank, como a Porto Seguro, também pode trocar as milhas porque é a Shbeck. C6 Bank aceita isso. Tem outras empresas que compram milhas dentro do seu próprio shopping, que é o InMais. Esse programa InMais, você troca os pontos que recebe pelo InMais por cashback. A Porto Seguro, você pode trocar os pontos da Porto por cashback. O BRB, você pode trocar os pontos por cashback na anuidade, entre outros benefícios. Então, assim, tem N opções de vocês terem acesso legal às informações de milhas aéreas. Está certo? Espero ter ajudado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse tema, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Luiz Henrique Souza, um grande abraço. William Antoniel, um grande abraço. Mônica Cristina, um grande abraço. Marcial dos Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Mônica Cristina, um grande abraço. Mônica Cristina, um grande abraço.